Um adolescente armado com uma pistola acabou sendo alvejado por disparos de arma de fogo. Ele, na hora do momento, no momento da abordagem policial, ele sacou a pistola. Não ia dar certo, né? Ele foi atingido, mas não corre risco de morte. Um outro rapaz que teria envolvimento na tentativa de homicídio ontem atrás na região sul, foi preso em flagrante. A tentativa de homicídio foi num bar localizado na Avenida Guilherme de Almeida, na região sul. Dois jovens tentaram matar um desafeto, mas não conseguiram. Na fuga, foram abordados por policiais militares e, durante a abordagem, um adolescente de 16 anos foi baleado. Ele estava armado com esta pistola. O adolescente foi encaminhado ao hospital universitário e não corre risco de morte. O segundo envolvido no tiroteio foi preso em flagrante. É o Eriton da Silva, de 30 anos de idade. E ele confessa envolvimento na tentativa de homicídio. No dia que eu desci do carro, eu se rendia. Não estava nem armado, não estava nada. O meu cara é a polícia. Ele é maior que a gente. O adolescente estava armado, né, cara? Não, ele estava armado, ele estava armado. Ele reagiu com os policiais lá na abordagem? Não, ele não reagiu, não. Ele não reagiu com as polícias, né? Ele só desceu porque ele desceu armado. E as polícias acharam que ele estava reagindo, né? Desceu armado. É um erro, né, cara? O policial não tem bola de cristal para adivinhar se o cara vai atirar ou não. Desceu armado do carro. Deu um tiro nele lá e... Deu um tiro porque achou que ele desceu para confrontar com as polícias, né? Mas não desceu para confrontar com as polícias, não. Porque ele já desceu com o revólver já no chão, já. Foi sorte, né, para ter levadido só no pé, né? Não, aconteceu nada de mal, né? Mas ele agora que estava... Tem uma menina que nasceu agora, filha dele. Ele é meu sobrinho, né? Ele é casado com a minha sobrinha. Mas o que vocês foram fazer lá, cara? Com aquela arma? Ah, que ele já estava ameaçando a minha irmã, que faz tempo, sei. Já está desse ano, ano passado, já tem queixa dele lá, né? A polícia, então, evitou o homicídio. E o seu parente quase que morreu, né? Meu parente quase morreu, né, com a polícia, né? Já teve passagem pela polícia, cara? Não, eu nunca tive, não. Nunca tive. É besteira, hein, cara? Hoje quase sejão em bola, hein? É verdade. O veículo usado pelos detidos foi apreendido, e a arma também. Os dois jovens foram autuados em flagrante. Essa situação dos dois aí já foi ocorrida na situação anterior, na noite anterior aí. Houve uma discussão lá no bairro, lá, e uma pessoa acabou ameaçando a outra lá. E diante da situação aí, o elemento foi hoje. Compareceu no local lá para efetuar os disparos contra uma vítima lá. Ao cabo, eles efetuaram vários disparos, não acertaram a vítima, mas no que estavam saindo, dedicaram com a viatura, né? Isso, aí no decorrer da situação, aí eles cruzaram com a viatura, saíram se evadindo do veículo em alta velocidade, onde a viatura fez o acompanhamento tático e conseguiu abordar os elementos na sequência. Na situação, houve confronto lá e um dos envolvidos foi baleado. Isso, na situação houve confronto lá, os elementos saíram de arma em punho lá, e foi necessário a força da polícia. Adolescente baleado, sem risco de morte, maioridade de preso vai ser autuado em flagrante. Isso, socorrido encaminhado ao HU e, posteriormente, autuado aí os dois aí na situação do fato. Segundo a família dos acusados, o crime teria sido cometido por causa de inúmeras ameaças praticadas entre os envolvidos. Meu ex-marido estava me ameaçando de morte, né? E ele falou, assim, que vai me matar. Eu tentei as ameaças dele, tudo gravado aqui no meu celular, que ele falou que ia me matar de facada. E, assim, eu não proíbo ele de ver as crianças, sabe? Comer lanche com as crianças, aí ele trouxe as crianças ontem e falou assim, ah, você tem outro, você tá com outro, e já faz três anos, entendeu? Que eu tô separada dele. Só que ele não dá paz pra mim. Aí eu moro lá no Perobal, ele na rua de cima, ele mora na rua de baixo. Aí ele fica me ameaçando, falando que vai tacar fogo na minha casa, que vai me matar, entendeu? Então a família já tá tudo revoltada. E daí hoje o Everton, da Silva e o adolescente foram lá e tentaram matá-lo. É, então. A intenção foi até que o meu irmão veio pra buscar eu, pra tirar eu dali, da vila, pra levar eu pra algum outro lugar. Só que daí ele estava subindo e encontrou com ele, entendeu? E quando encontrou com ele, ele já também falou, ameaçou que tava com arma e que ia matar eles. Aí ele pegou e reagiu, entendeu? E eu também nem sabia. Porque ainda eu falei pra ele, gente, ele que é eu, não vai atrás dele, entendeu? Então eu tô cansada disso daí, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, entendeu? É difícil pra mim, eu tenho que ficar... Injustiça. ...esa. Eu tô, assim, sentindo injustiçada, entendeu? Que não tem injustiça. Aí, né, esse não vai terminar bem, não vai terminar bem, pode ter certeza. Antes só não aconteceu um homicídio por muito pouco.